Fala, galera! Nesse sábado 8, o Flamengo fez seu último treino e encerrou a preparação para o jogo contra o Fluminense pela final do Campeonato Carioca nesse domingo. Mas antes, peço que você dê seu like e se informou por aqui, te convido para que se inscreva no nosso canal, beleza? Então confere aí como foi o treino do Mengão nesse sábado 8. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E fui!